Vamos ao vivo agora com o Israel Espíndola, porque o Israel chega na nossa programação agora trazendo informações a respeito da Covid-19, vamos atualizar os dados, saber quantos novos dados foram registrados aqui no município e também, gente, sobre mais uma fiscalização realizada neste final de semana aqui em Três Lagoas. Infelizmente, muitas pessoas continuam se aglomerando, não cumprindo as medidas de biossegurança para evitar o contágio da Covid-19. Infelizmente, né, Israel Espíndola, mais uma operação, mais um trabalho de fiscalização e mais irregularidade detectada. Bom dia para você. Bom dia, Ana Cristina, bom dia, Antônio Luiz, bom dia a todos que acompanham aí o RCN Notícias dessa terça-feira. Infelizmente, viu, Ana, a fiscalização de olho no coronavírus Realmente, novamente, aí abordou várias pessoas participando de festas clandestinas, de reuniões aí que não estão aí autorizadas neste momento. Mas antes de falar da fiscalização, deixa divulgar os dados do boletim epidemiológico que foi divulgado na segunda-feira, tá, Ana? Olha só, mais 12 pessoas foram notificadas, né, confirmadas positivas para a Covid-19. Uma redução drástica, mas ainda não é momento de se alegrar, não, porque eu vou explicar o porquê deste número muito baixo, tá bom? Olha só, desses casos, seis foram excluídos do ESUS e, com isso, o Três Lagoas totalizou 14.518 casos de Covid desde o início da pandemia. Outras 49 pessoas finalizaram a quarentena e foram consideradas recuperadas da doença. Agora, eu vou explicar o porquê este baixo número de notificação. De acordo com a Secretaria Municipal de Saúde, o feriado do Dia das Mães acabou aí implicando na alimentação do sistema, né, e aí houve essa redução drástica justamente por conta da baixa inserção. Das 26 novas inserções, 7 eram positivos, 2 duplicidade, 17 negativos. Então, isso mostra, né, resultou neste número baixíssimo de 12 casos apenas confirmados para Três Lagoas. Provavelmente, o boletim epidemiológico que será divulgado na hora do almoço deve apresentar aí um aumento dos números confirmados. Gostaríamos que ficasse nesses 12 casos mesmo, né, para a gente mostrar aí a nossa redução, mostrar que Três Lagoense está aí cumprindo todos os protocolos de biossegurança. Vamos falar dos leitos. Há uma pessoa aguardando uma vaga de UTI no pronto-socorro do hospital auxiliadora. Óbitos. Foi registrado um óbito e esse óbito estava na lista de investigação. Novamente, Três Lagoas não apresenta aí um novo óbito, né, são apenas os casos de mortes que já estavam na lista de investigação. Ainda tem mais um caso que está sendo investigado aqui em Três Lagoas. Agora sim, vamos falar aí da fiscalização de olho no coronavírus. As informações foram divulgadas nessa segunda-feira, na última segunda-feira, e são referentes ao último final de semana desde o dia 7 de maio, sexta, sábado e também domingo. Foram abordadas 38 pessoas, 10 estabelecimentos foram notificados, né, e um narguile foi apreendido acarretando aí em duas autuações. Agora veja só, uma casa noturna e três clubes de festa foram notificados e fechados por descumprimento ao toque de recolher e promover aglomerações. Em uma residência, quando a fiscalização chegou para abordar as pessoas alertando do perigo, esses fiscais foram aí desacatados, né, e aí foi preciso o uso da polícia militar para auxiliar os fiscais. Ou seja, ainda há muito desrespeito, não só com o toque de recolher, mas o desrespeito com os funcionários públicos que estão trabalhando durante a noite aqui em Três Lagoas para que as medidas, né, o toque de recolher seja cumprido. E esses números, né, refletem diretamente no boletim epidemiológico. Quanto mais pessoas se resguardam, menor são os números de casos aqui em nossa cidade, viu, Ana?